O que eu fiz ele vai dar pra você descer, você vai sentar, você vai mexer Eu quero você, você quer me ter, eu tenho um dedo Eu me sinto um dedo, eu me sinto um dedo Eu quero amor, eu sozinho, eu não vou de pé Eu te amo, eu quero maluquete, a famosa rainha do subquete Dá-me conforto, Batman, cai de boca no meu cacete Fico a de quatro, mão na parede, já te avisei que vai dar bem presente Tô muito louco, tô muito crazy, tô mais legal na vagina Senta na rola, menina, monta no pau sem parar, vai Desce, rebola e contraí, tô mais legal na vagina Senta na rola, menina, monta no pau sem parar, vai Ela quer fuder, quer fuder com os moleque do momento Vem pra treta dos amigos, pedindo pra jogar beijo Ela quer fuder, quer fuder, pode vir que é seu momento Chama todas suas amigas, pode vir que hoje tá tendo Olha essa piranha, fudendo, 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 fudendo Quer fuder com o neguinho, que é o moleque do momento Quer fuder com o DJ, que é o cara do momento Olha essa piranha, fudendo, 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 Cai de boca no meu cacete Fica de quatro, mão na parede Já te avisei que vai dar bem preço Tô muito louco, tô muito crazy Toma legal na vagina Senta na rola, menina Monta no pau, se para, vai Desce, rebola e contrai Toma legal na vagina Senta na rola, menina Monta no pau, se para, vai Ela quer fuder, quer fuder Com os moleque do momento Vem pra treta dos amigos Pedindo pra jogar Quero se ela quer fuder, quer fuder Pode vir que é seu momento Chama todas suas amigas Pode vir que hoje tá tendo Olha essa piranha, fudendo, fudendo, fudendo Olha essa piranha Fudendo, 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 fudendo Olha essa piranha Fudendo, 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 fudendo Que é fuder com o Neguim Quer o moleque do momento Quer fuder com o DJ Que é o cara do momento Olha essa piranha fudendo, 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 fudendo